E olha só gente, o homem é baleado com três tiros no centro de Terezina. O homem estava transitando próximo à Igreja São Benedito, quando foi atingido pelos disparos. Ele foi encaminhado em estado grave para o Hospital de Urgência de Terezina. E quem traz mais detalhes pra gente é o Francisco Filho. Espalha pra geral, Rafael. A nossa equipe de reportagem recebeu a informação que uma pessoa havia sido alvejada com um tiro de arma de fogo aqui ao lado do Palácio de Carnato, no centro de Terezina. Próximo à Igreja São Benedito, ele veio pedir socorro aqui. Aí ligaram para o SAMU e está sendo atendido. Quem atirou nele? Ele não sabe, umas pessoas no carro passaram e atiraram nele. Aí ele veio pedir socorro aqui e acionou no SAMU. Os profissionais saindo nesse exato momento foram atendidos primeiramente pela equipe da Motolância. A ambulância chegou aqui também e agora sendo encaminhado para o Hospital de Urgência de Terezina. Mais uma vez, a informação é que ele foi alvejado próximo à Igreja São Benedito e veio pedir ajuda aqui no Palácio de Carnato. O senhor que é daqui do centro do primeiro batalhão já ouviu por aqui? Não, essa é a primeira vez que eu vejo ele aqui. Primeira vez. Assim, agora os populares disseram que ele estava ali na igreja e foi alvejado por uma pessoa que passava no carro. Mas isso ainda... Só foi especulação. Só foi especulação. Vamos com ele mais como nós fazemos lá no HUT com ele lá. Foram quantos tiros nele? A princípio a gente conseguiu verificar três ferimentos por arma de fogo. Um na região do M-tórax esquerdo, um em um antebraço direito e a outra no tórax direito. Que é um paciente grave, certo? Vai ser estabilizado aqui na viatura e levado para o HUT. Está do grave, então. Isso. Olha, nesse exato momento a ambulância do SAMU levando a vítima para o hospital de urgência de Teresina. E foram três tiros. Um nas costas, um no antebraço e o outro no tórax. Eles conseguiram realizar, claro, os primeiros procedimentos e o estado dele é considerado grave. E agora receberá mais cuidados no HUT. Transcrição e Legendas Pedro Negri